Ao falar sobre o Maranhão e a China, quero aqui mencionar a enorme proximidade que existe entre o nosso Estado e essa extraordinária nação. Ainda na condição de vice-governador dos maranhenses, eu estive sete vezes no maior país da Ásia Oriental, estabelecendo parcerias e estreitando nossos laços. Portanto, são estes os laços que me permitem falar agora sobre o meu Estado. O Maranhão é uma síntese do Brasil, um Estado-nação de exuberante riqueza natural. Possuímos a maior diversidade de ecossistema do país, com belas praias, manguezais, cerrados, dez bacias hidrográficas perenes, cachoeiras, lagoas, terras férteis, sendo a última fronteira agrícola do país, com parte importante da floresta amazônica. Essas potencialidades são hoje fontes de atração de investimentos por projetos de Estado que têm administração pública com continuidade, seriedade, segurança jurídica e política. A riqueza ambiental do Maranhão disponibiliza um potencial de mais de 200 milhões de crédito de carbono, compensando a emissão de gases do efeito estufa e produzindo hidrogênio verde. E já avançamos em uma política estadual de energias renováveis. Além disso, temos em nosso Estado as riquezas do novo pré-sal do país. Das cinco bacias de óleo e gás, duas estão no Maranhão. Somente o potencial de petróleo da bacia Pará-Maranhão é de ordem de 20 a 30 bilhões de barris. Também dispomos como desenvolvimento de parcerias com a China, segurança alimentar, segurança energética e de segurança de matérias-primas. Somos um Estado brasileiro que possui uma localização privilegiada, próximo aos mercados europeu, americano e asiático, incluindo o canal do Panamá. Da mesma forma que nenhum outro Estado do país possui iguais condições logísticas e geográficas, tanto para o transporte multimodal quanto para as operações portuárias. Isto porque o nosso complexo portuário, com um calado natural que varia de 9 a 23 metros de profundidade, localizado na Baía de São Marcos, está ligado a três grandes ferrovias interligando o Brasil, de norte a sul, através das suas malhas ferroviárias. As projeções apontam que em 2030 o Porto Itaqui será capaz de exportar parte importante da produção do arco norte brasileiro. Cerca de 80 milhões de toneladas de grãos, com a economia de até 40% do transporte ferroviário e de 30% dos fretes marítimos, resultando em redução de até 35% da emissão de CO2. Destaco ainda que justamente por tantas condições privilegiadas, a nossa capital está citada nos estudos da expansão da Rota da Seda da China. Por tudo isso, somos um potencial parceiro da China para a implantação de projetos de infraestrutura ferroviária e portuária. Podemos oferecer de forma vantajosa rotas de comércio exterior para o sul da África, sul da Ásia, China, por meio de futuras zonas de processamento de exportação do Maranhão. Além disso, ampliamos as estratégias de crescimento e desenvolvimento regional de acordo com as necessidades das regiões do Estado. A exemplo do setor do agronegócio, das cadeias produtivas, voltada para a agricultura familiar. O Maranhão está preparado para receber investimentos estrangeiros e estamos prontos para ofertar os melhores serviços e produtos aos investidores, centrando os nossos maiores esforços na qualificação de recursos humanos e nas áreas estratégicas do mercado, preparando os maranhenses para o futuro. Sim, este é o nosso maior ativo, a população do nosso Estado. Um Estado comprometido com programas de desenvolvimento socioeconômico, geradores de trabalho, de emprego e renda, com foco prioritário na redução das desigualdades sociais e no combate à pobreza. Reafirmo os nossos melhores interesses em consolidar, ainda mais, os laços que unem o Maranhão e a China. Um forte abraço.